Senhores e senhoras deputadas, povo brasileiro que nos acompanha nesse momento, eu cheguei nessa casa há pouco e o plenário dessa casa já ouviu minha voz noutros momentos, ora encaminhando a posição do meu partido PCB, ora encaminhando a posição do governo, do qual tenho a honra de ser vice-líder, mas não tinha sido a oportunidade, presidente, de me dirigir especialmente ao povo paulista, que me deu a honra de representá-lo nessa legislatura. Na primeira vez, exerço o mandato de deputado federal, eleito pelo Estado que me abraçou há 23 anos. Lá cheguei como liderança estudantil, presidente da União Nacional dos Estudantes, lá firmei meus laços familiares, amigos, companheiros, que me ajudaram nessa caminhada e considero que esse é como se fosse o primeiro pronunciamento e é de agradecimento ao povo paulista pela oportunidade de representá-los aqui nessa casa. Dizer, presidente, colegas, de que o meu mandato, em primeiro plano, será um mandato a serviço do Brasil, da afirmação de um projeto nacional de desenvolvimento, na afirmação de um projeto que continue dando oportunidades ao nosso povo trabalhador, um projeto que afirma o nosso país de modo soberano em todo o mundo, um país que no mundo apresenta a defesa da cultura de paz. O meu mandato será um mandato em defesa da democracia, da ampliação da democracia no Brasil. Hoje, quando celebramos o aniversário do meu partido PCdoB, sempre rememoramos gerações que lutaram para que nós vivêssemos hoje o atual momento pleno de democracia no Brasil. E vou trabalhar, militar, todo dia, para que a democracia seja ampliada, para que a participação popular seja ampliada, para que essa casa, quando debater reforma política, crie, inclusive, mecanismos de democracia direta, para que a população possa interferir efetivamente nos rumos do nosso país. E quando falo de defesa da democracia, vou militar todos os dias para sustentar o mandato da presidenta Dilma. No Brasil, não há terceiro turno. Nós vencemos a eleição no segundo turno. E o governo da presidenta Dilma vai se impor diante de golpistas de momento que siluam, atacá-la, insinuam, interromper o mandato a partir de pesquisa, a partir de protelitismo político, ideológico, quando a verdadeira pesquisa foi feita no povo brasileiro em outubro e deu uma grande vitória para a nossa presidenta. Defender o mandato da presidenta Dilma é uma tarefa democrática importante para o momento de hoje. Mas o meu mandato, senhor presidente, será também um mandato em defesa dos direitos dos trabalhadores. Avançamos muito nos governos Lula e Dilma na afirmação desses direitos. Talvez a medida provisória que hoje essa casa recebeu da política do salário mínimo seja um emblema, seja um símbolo do quanto o nosso projeto de Lula e Dilma valoriza os trabalhadores. Imagine, desde quando foi instalada essa política de valorização do salário mínimo, há um acréscimo de 70% além da inflação na remuneração dos trabalhadores que recebem o salário mínimo do país. Por isso aqui é um emblema, um símbolo da luta dos trabalhadores e do compromisso do nosso governo com essas questões. E vou definir também direitos civis, que é uma pauta contemporânea. O Brasil tem muitas minorias, muitos segmentos da população que historicamente tiveram seus direitos entregados. E que esse é o momento também, no tempo moderno, no tempo contemporâneo, de pautar certos temas para garantir a plena democracia no nosso país. Por isso, senhor presidente, colegas, povo paulista que me assiste, em especial, mas todo povo brasileiro, lutarei para afirmar a soberania do nosso país, o desenvolvimento nacional, garantir a ampliação da democracia, garantir direitos para o nosso povo trabalhador. É assim que nós constituímos um Brasil cada vez mais forte. E eu, modestamente, vou utilizar a minha experiência de quem nasceu num bairro simples, na periferia de Salvador, filho de trabalhadores, que militou a vida inteira nos movimentos sociais, que teve o privilégio, a experiência de atuar na educação, o privilégio, a experiência de atuar com gestor público, por nove anos à frente do Ministério do Esporte, seis deles, praticamente, como ministro. Quero colocar essa pequena experiência que aprendi ao longo desse tempo, a serviço do Parlamento Brasileiro, a serviço do povo brasileiro, sobretudo, a serviço do povo paulista, que confiou em mim. Vou transformar essa confiança em trabalho, em dedicação para honrar cada voto que recebi no Estado de São Paulo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Doutor Deputado.